Bom dia, meu nome é Nilson, também conhecido como X2, conhecido na internet, click name. E eu sou desenvolvedor focado em iOS atualmente, trabalho como freelancer e gosto bastante de computação gráfica, simulação de física, que é o que eu vou falar hoje especificamente de simulação de física para jovens. Simulação de física é uma coisa que dá para se fazer em vários meios de simulação de física quântica, simulações relativísticas, coisas desse tipo, que geralmente são usadas por meio acadêmicos, pesquisadores, doutores que fazem simulações bem malucas de supercomputadores. Então no nosso caso, simulação de física em games, a gente vai focar somente em um subconjunto de todos esses defeitos possíveis que a gente pode simular em física, e é algo relativamente simples em relação a tudo mais que a gente pode simular, mas não é tão simples assim. Tem muita matemática, muita conta que a gente tem que fazer. Bom, o que eu vou falar basicamente seria isso, os fenômenos físicos que nos interessam no caso dos jogos. Os engines de física, como eles são estruturados, o que tem dentro desses engines, alguns algoritmos são usados, a estrutura mais ou menos assim, a arquitetura de código mesmo, eu vou demonstrar do ponto de vista bem geral, porque não dá tempo de entrar em detalhes e é bastante complicado mesmo. E assim, varia bastante de engine pra engine, mas eu vou dar uma ênfase bem generalizada para não ficar entrando em detalhes, porque senão não dá tempo. Aí eu vou começar a simulação de partículas, mostrar mais ou menos como seria um algoritmo para fazer uma simulação de pontos movendo no espaço, e usando o que a gente sabe de simulação esse movimento, para criar juntas, detectar e resolver colisões, e depois, o próximo passo a passo é colisões, detecção e resolução de colisões, e falar um pouquinho de alguns engines populares aí, que são bastante populares no meio dos games, especificamente. Bom, como eu falei, diversos fenômenos físicos podem ser simulados, mas nos casos dos jogos, o que interessa pra gente é a mecânica. Seria, basicamente, a mecânica de Newton, né, simular corpos se envolvendo no espaço, coletindo e viajando, basicamente, nessas três leis de Newton que a gente conhece. Inércia, que basicamente se refere ao fato de que os corpos tendem a manter o estado. Se ele tá parado, ele vai ficar parado, não sei que alguma força haja sobre ele. Se ele tá se envolvendo com uma velocidade V, ele tende a manter aquela velocidade, não sei que alguma força haja sobre esse corpo. E a lei da F igual a vezes A, né, essa fórmula famosa que faz essa relação entre força, massa e reação. E ação e reação, né, que é o princípio de... Por exemplo, o que faz eu estar parado aqui nesse momento, né, minha velocidade vertical é zero, porque a gravidade aplica uma força no meu corpo e me puxa pra baixo, mas o chão aplica a mesma força pra cima, né, por causa da ação e reação que acontece entre meus pés e o chão. Aí a força resultante é zero e o movimento. que é o princípio que é usado pra tratar condições, por exemplo. Bom, assim, uma definição de Agents de Física é que são softwares que vão simular movimentos de objetos de acordo com as leis da Física, respeitando essas leis que a gente conhece, no caso, as leis de Newton, né, que alguns de vocês talvez saibam, mas elas não são válidas, de fato, né. Depois, em Einstein, a pessoa trabalha com as atividades, essas coisas, se descobriu que pra velocidades muito altas ou, também, no caso da Física Quântica, né, objetos muito pequenos, essas leis de Newton, elas se tornam válidas. Mas, no nosso caso, a gente tá trabalhando com objetos relativamente grandes, digamos, né, Ah, 1 metro, 5 centímetros, 10 metros. E se movendo a velocidades não próximas à velocidade da luz, então, é desnecessário entrar com essa complexidade da relatividade da Estratante. E, também, dentro dos Agents de Física, a gente não possui representação gráfica, como, às vezes, muita gente imagina. O Engine, ele só fala em simulação numérica, né, o que ele vai fazer é, mais ou menos, isso. A cada passo da simulação, ele vai atualizar a posição dos objetos. Posição, orientação, velocidade. E o que ele vai fornecer pra gente é só isso. Números. Posições, orientações, velocidade, simulais, planeares. E, através dessa informação, a gente vai precisar de usar algum Engine gráfico, 2D ou 3D, pra desenhar alguma coisa na tela, usando essa informação que o Engine de Física tá nos fornecendo. Então, as duas partes têm que colaborar pra ter essa representação gráfica. E esse processo, também, é chamado como animação procedural, que, assim, esse termo, né, animação procedural se refere a uma animação que é gerada pelo computador, feito por um artista, num software como um Flash ou um 3D Studio, por exemplo. Aí, há uma visão geral em blocos. Basicamente, na estrutura do Engine, o primeiro passo seria criar e configurar objetos, criar formas geométricas, atribuir massa, propriedades de material, etc. Em seguida, a gente entra num loop, que fica dando passos e vai atualizando o objeto, movimenta a cada passo. Então, nesse espaço, a primeira coisa vai ser aplicar forças, como forças de gravidade, forças magnéticas, depende do que você tá se filmando. Ou, até mesmo, forças de colisão, dependendo do método que você tá usando pra tratar colisões. Assim, tendo as forças, conseguimos atualizar a velocidade e seguir a posição. E, com esse novo estado, a gente tem que detectar colisões pra encontrar, se tem um corpo intersectando o outro pra resolver as colisões e os constraints que eu vou falar depois seriam juntas, coisas desse tipo. E, depois disso, a gente consegue ter um estado final daquele passo e a gente redesenha a cena e volta, né. Fazer esse passo, redesenha e vai redesenhando, e a gente obtém uma animação ali. Se tiver, pelo menos, uns vinte e tantos frames por segundo, dá pra ter algo razoável apresentado pelo suave. Então, assim, onde eu falei, né, a gente criou os objetos, esse main loop, seria aquele loop principal da animação, e cada interação faz o passo, que é importante mencionar aqui, que a simulação, a cada passo, ela tem um tempo, né. Que a gente precisa aludar um passo de quantos tempos, zero quantos anos segundos, por exemplo. E esse tempo é chamado como delta time ou time step. Ele determina o quanto o objeto vai se mover, né. Se o objeto tem uma velocidade de dez metros por segundo, e o delta time for de um segundo, ele vai se mover dez metros naquele passo. Então, esse delta time, ou time step, ele é calculado, em geral, fazendo a diferença do instante de tempo do passo anterior com o instante de tempo do passo atual, né. Seria, sim, o tempo que passou em cada passo. E, depois de cada passo, a gente tem as posições, a gente pode redesenhar, assim, pelo usuário. Agora, vamos entrar em alguns detalhes, né, da parte de cima, usando partículas, que, a partir disso, a gente pode usar o que a gente já sabe, né, nessa parte, pra prosseguir pros corpos indígenas, que é o que mais interessa. Porque aqui, tem umas coisas amenos, que seria a rotação. A partícula, ela é só um ponto, né, no espaço. Um ponto com um volume zero, assim, grosseiramente falando. Porque, na verdade, seria um volume infinitesimal, bem próximo de zero. A gente pode imaginar algo desse tipo. Se fosse o volume zero, não ia existir a partícula. E elas têm essas propriedades, né, posição, que seria um vetor aqui no espaço, uma velocidade linear, que é pra onde ela tá se movendo, e ela também possui uma massa, que é o que vai determinar a dificuldade de você movimentar ela a partir de uma força que você aplica nessa partícula. Elas não mutacionam. E, justamente por isso, elas são mais simples de simular. Eu falo um pouco de vetores, pra quem não conhece, né, porque a posição, velocidade e força são grandezas vetoriais. Aí, depende se você tá em 2D, em 3D, tem uma pequena diferença, né. Que, aqui no caso, em 2D, né, o vetor, ele é um objeto geométrico que vai ter um comprimento, né, que seria o comprimento dessa linha vermelha, e uma direção. Essa direção pra onde a flechinha tá apontando. E, usando esse tema de coordenadas aqui, né, x, y do anulofidiano, né, que a gente chama, a gente tem as coordenadas x1, y1 com esse vetor v. E, bom, acho que é importante falar também, né, que pontos vetores são coisas diferentes. Mas, nesse contexto, não é necessário fazer essa diferença. Então, aqui a gente vai usar vetores, tanto pra indicar alguma direção e uma velocidade, quanto pra indicar uma posição de algo no espaço. O que a gente pode dizer também, né, que vem a posição de uma partícula, a posição x1, 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 em 3D, basicamente, adiciona mais um eixo, né, eixo z, e... é, basicamente, a mesma coisa. Só que fica, às vezes, um pouco mais difícil de visualizar. Bom, aqui algumas propriedades, e também umas variáveis, né, a nomenclatura que a gente normalmente usa, que eu vou mostrar em seguida no algoritmo, é... PI, no caso, é a posição da iésima partícula. Mas, quando a gente tem n partículas, PI, pode ser o P0 da partícula 0, V3 da partícula 3. Pode ser um vetor de duas ou três dimensões, dependendo do espaço que você está simulando. A VI é velocidade, o vetor é velocidade, FI é força, MI é a massa. Aí, com essas informações, a gente pode criar, aqui no seu código, um algoritmozinho pra fazer essa simulação. Que é, basicamente, o que eu já tinha mostrado naquele diagrama. Quando a gente tem n partículas, o primeiro passo seria inicializar, né, essas partículas, posições e velocidades iniciais, antes de começar a fazer essa simulação. Então, eu estou atribuindo ali ao PI, um P0I, que seria uma constante, que é a posição inicial da partícula, e PI igual a P0I, que é a velocidade inicial. Então, você imagina um espaço, tem uma partícula aqui com velocidade zero, outra aqui com velocidade contando pra lá, com uma magnitude de 5 metros por segundo, coisas do tipo. E, em seguida, a gente entra no principal, vai iterando e apresentando o resultado, que o cálculo poderia ser feito aqui no final. Mas, aqui, só falando da simulação, então, não tem nada em relação a desenhar o resultado. Mas, a cada passo, a gente repete um processo pra cada uma das partículas. Então, a primeira coisa seria calcular a força que está agindo nessa partícula. Pode ser a força gravitária, a gente não tem magnetismo se a partícula for eletricamente carregada, ou seja, nesse tipo. Tendo a força da partícula I, nós podemos atualizar a velocidade. Seria a velocidade atual, a gente já é o T ali, mais a aceleração, que é F igual a N vezes A, então, A igual a F sobre N. Então, isso é a aceleração, F sobre N. E o DT é o nosso delta time. Então, pra ter uma ideia que vai acontecer aqui, a aceleração, ela diz o quanto a velocidade está variando por segundo. Então, se você pega uma aceleração de 10 metros por segundo, seria a aceleração da gravidade, aproximadamente, e um delta time de 1 segundo, a velocidade vai aumentar 10 metros por segundo. Se a velocidade já está caindo a 10 metros por segundo, depois desse passo vai ficar com 20 metros por segundo de velocidade. Então, eu vou somando na velocidade essa diferença. E, em seguida com a posição, eu faço algo semelhante, só que usando a velocidade, e seria a mesma ideia. Aí, eu tenho a posição desse passo, posso desenhar e seguir pro próximo. Aqui tem uma extração, basicamente, demonstrando aquele algoritmo. Eu tenho uma partícula ali, com a velocidade inicial VI, naquele estado T0. No próximo passo, estou aqui, no T1, e, sei lá, ela entrou numa área que tem um ventilador, o vento está soprando ela pra cima. Então, ela ganha essa força FI. E essa força, ela vai puxar o vetor velocidade pra cima. Então, o vetor velocidade dá essa inclinada. Então, o próximo passo, eu já consigo movimentar a partícula um pouco pra cima, devido ao vetor velocidade apontando pra cá. Aí, o vento continua soprando, ela um pouco mais inclinando pra lá. Então, a partícula é só força, o vetor velocidade puxado um pouco mais pra cima. E por aí vai, né? A força continua adindo, o vetor velocidade vai tendendo a se alinhar com o vetor força. E a partícula, ela vai seguindo o vetor velocidade. Com essa informação, a gente pode entrar em corpos rígidos. Que, basicamente, uma diferença que a gente vai ter aqui é que o corpo rígido tem um volume e pode rotacionar. E isso já complica relativamente. Bom, o corpo rígido é uma idealização da física que serve pra simplificar o estudo de certos tipos de objetos que se deformam pouco, digamos. Que nem, por exemplo, um iPhone. Se você pegar um iPhone e forçar ele, você não vai ver ele deformar muito. Ele é rígido, você derrubar ele no chão, ele pode quebrar mais. Se você não vai ver ele se deformar, que nem uma almofada, por exemplo. Então, a gente pode usar essa aproximação da ideia do corpo rígido pra simular esses objetos com uma publicidade muito menor, que seria simular considerando as informações. Bom, no caso do corpo rígido, como ele é rígido e não deforma, a forma dele vai ser sempre fixa. Ele só vai sofrer deslocamentos e rotações. vai ter um tipo de outra transformação, como informações. Então, vai poder rotacionar. E os termos que a gente vai ter que levar em consideração, além do que a gente já tinha nos partículas, vai ser o momento de inércia, a orientação, que é a rotação, o torque e velocidade vindo do ar. Aqui é uma ilustração básica de corpo rígido em 2D, você tem um formato ali. Pode ser convexo, pode ser côncavo, não importa, nesse caso, convexo, mas tanto faz. Ele tem um centro de massa, vou falar em seguida. A posição, no caso, a gente considera a posição do corpo rígido, a posição do centro de massa. Uma velocidade angular, ômega e um vetor velocidade linear. Bom, o centro de massa é um ponto central da concentração de massas de um corpo. Seria tipo a média da distribuição de massas. A gente chega naquele ponto médio. Aí, tem essa fórmula aqui. Tem essa integral, que no caso do r é um vetor, que seria a posição do centro de massa do objeto. A massa é a massa total do corpo. E, no caso que essa integral está fazendo, acho que talvez na forma mais fácil de explicar, seja tentando explicar de uma forma mais discreta. Esse ponto que a gente tem um milhão de pontos nesse corpo, o que a gente faz é pegar a massa do ponto e multiplicar pelo vetor posição desse ponto. A gente soma tudo isso e divide pela massa para a gente obter aquele ponto central. É uma média ponderada pela massa. Só que aqui, no caso, como o corpo místico não é um discreto, ele é um contínuo, a gente não pode fazer essa discretização. Então, por isso que a gente usa uma integral onde esse ρ é a função de densidade do corpo. Então, em cada ponto, ele vai te dar uma densidade, a massa sobre o volume daquele ponto. e o ρ é justamente o vetor posição. Então, a gente vai se integrar pelo corpo e obter o centro de massa. Então, o centro de massa, ele é considerado, assim, um ponto bastante importante, né? que muitas coisas a gente faz em relação a ele. Porque o corpo, ele vai naturalmente girar entre o centro de massa, quando você aplicar um torque nele, você vê o análogo da força para a rotação. A posição do corpo, a gente considera como sendo o centro de massa. E também a velocidade, né? Do corpo, a gente considera como sendo o centro. A velocidade do centro de massa. E, no caso, em 2D, a rotação é um ângulo em radianos. Em 3D, eu nem vou entrar em trás, porque é mais complicado. Poderia ser uma matriz, 3x3, ou um quaterno, alguma coisa desse tipo. Aí já é outra história. E a velocidade angular é um escalar também, em 2D, no caso, que é em radianos por segundo, né? Enquanto os radianos ele está virando a cada segundo. E em 3D, normalmente, seria um vetor onde a direção dele é o eixo que o objeto está girando e o comprimento é a velocidade angular, menos por segundo também. Mas eu não vou entrar em detalhes do 3D. Bom, o momento de inércia, no caso, ele é análogo da massa para a rotação. Seria quão difícil é eu girar o objeto? Quanta força precisa aplicar nele? Quanto mais momento de inércia ele tiver, mais difícil vai ser eu girar esse corpo. Do mesmo formato da massa, né? Quanto mais pesado o corpo, mais difícil vai ser eu levantar ele, empurrar ele. Precisa aplicar mais força. E em 2D, no caso, o momento de inércia é um escalar também, com essas unidades, né? Kilograma por metro quadrado. E também é calculado com uma integral, bem parecida com a do centro de massa, só que a gente usa a distância ao quadrado. É por isso que dá Kg quadrado ali nas unidades. Aqui alguns exemplos de momento de inércia, que são calculados usando justamente aquela fórmula em torno do espaço desse objeto, só para mostrar a ideia do visual dessas fórmulas. no caso de um retângulo com uma altura H, largura W, daria esse resultado aqui. Se você calculasse que era integral para aquele quadrado, por exemplo. Um círculo seria isso também, quadrado sobre 2. E também só para mostrar aqui uma fórmula bonita, né? No caso de um polígono arbitrário confexo, ou conca, por tanto faz, que aí daria essa fórmula meio grande. E, na verdade, o que ele está fazendo é tipo calcular o momento de inércia de cada triângulo aqui, né? Considerando que isso aqui é a origem do espaço. E fazer um somatório desses momentos de inércia. Algo desse tipo. Por isso que dá essa fórmula reclamada agora. É, uma fórmula elegante. E, no caso dos corpos rígidos, o algoritmo também da simulação que eu tinha mostrado antes das partículas é bem semelhante. Aqui a gente vai configurar os corpos rígidos, criar círculos, retângulos, seja o que for, atribuir massa, calcular o momento de inércia, as propriedades. E aí esse passo vai ser igual ao que a gente já tinha no caso das partículas, que é a parte linear do corpo rígido aqui. É a parte angular. Onde a gente vai ter que calcular o torque de alguma forma. Por exemplo, se está batendo vento, a gente pode fazer um cálculo mais complexo de como o vento está afetando esse objeto e o vento pode fazer o que é frutacionar. Pode aplicar torque dele também, com magnetismo. E nós fazemos algo praticamente igual ao que fazemos aqui. A diferença é que aqui no caso a velocidade angular, a orientação e o torque são todos escalais, aqui são vetores. Isso no caso do 2b. Então a gente faz o torque sobre o momento de inércia, assim como a gente fazia força sobre massa, vezes dt e soma na velocidade angular. E aqui, velocidade angular vezes dt e soma no ângulo. Aí o objeto vai rotacionando também, juntamente com o movimento. Só com isso, com aquele algoritmo simples ali, a gente só vai conseguir simular os corpos se movendo para lá e para cá, não vai ter nenhuma interação entre eles. Eles vão atravessar uns aos outros, e aí não tem graça. De fato, uma das coisas mais importantes que tem nas simulações, principalmente para jogos, são as colisões. O objeto chegar e colidir com o outro, bater e eventualmente até se quebrar, coisas desse tipo. Então, aí que entram os constraints. E primeiro eu vou falar dos constraints de uma forma geral, que seria para criar juntas, ligar um objeto ao outro, que é uma dependência de um objeto ao movimento do outro, e em seguida eu falo sobre as colisões. Basicamente, constraints, acho que a melhor tradução em português seria restrição mesmo, mas constraint é algo, acho que é um termo mais legal para usar, pela própria literatura que você lê, todo mundo fala constraint, então eu estou ouvindo falar constraint, mas basicamente constraint é uma restrição no movimento do objeto. A gente pode criar juntas conexões, e matematicamente falando, vai ser representado por uma função, normalmente é chamada de sexta função, justamente porque isso é uma constrência, e um conjunto de equações e inequações em relação a essa função. Então, a gente tem uma função e os constraints em si vão ser, ah, eu quero que essa função seja igual a zero, ou seja maior que zero, coisas desse tipo. Ah, e essa função é escalar, no caso do valor que ela retorna, digamos, sempre escalar. Aqui só uma slide, um constraint para criar uma junta entre dois objetos, seria um ponto fixo onde os objetos vão ficar sempre ligados, seja 2D ou 3D. O que a gente faz, basicamente, é declarar o C de T, que seria o centro de tempo, igual a distância entre dois pontos ali no corpo, um RA mais P. Então, o que a gente quer fazer é que a distância entre esses pontos seja igual a zero. Seria isso aqui, eu tenho esses dois corpos, e eu tenho esses dois pontos aqui que eu quero conectar. Então, o que essa construção a gente vai fazer é forçar esses dois pontos a ficar juntos, forçar com que a distância deles seja igual a zero, seria aqui nesse caso. Dificilmente você vai conseguir fazer igual, mas os cálculos aproximam o zero. Então, às vezes acontece, às vezes dá até para ver em algumas simulações, se tem uma junta, isso começa a forçar muito, começa a separar e tremer, se solta junto. Tem uma certa instabilidade nos algoritmos, porque é por causa da complexidade de simular isso. Aqui eu só coloquei as fórmulas para explicar o que é o NA e o ND, mas são aqueles pontinhos ali em relação aos objetos. E aqui eu faço essa notação com a matriz, a notação a partir do ângulo que o objeto se encontra, para poder ajustar aquele ponto de acordo com a orientação que o objeto está. E basicamente essas construções podem ser resolvidas, aplicando impulsos ou forças naquele ponto que a gente quer encaixar, por exemplo. Então, se o objeto começa a se separar, a gente aplica forças contrárias para eles se juntarem, se eles estão se penetrando, a gente aplica forças para fora para eles se separarem, ou impulsos. Impulsos, no caso, eu não falei, mas impulsos são mudanças bruscas de velocidade. Por exemplo, quando eu acerto uma bola de tênis de mesa com uma raquete, a bola está vindo, mas certa bola já volta. É uma força muito alta, aplicada no instante de tempo pequeno. E agora eu acho que uma das partes mais interessantes, também mais complicadas de simulação de física, voltadas para jogos, que é detecção e resolução de colisões. O assunto tem muita pesquisa em cima e, de fato, tem muitos algoritmos, um mais complicado que o outro, diversas formas diferentes de resolver esse problema. E nenhuma delas é perfeita, claro, sempre tem as vantagens e as vantagens. E essa parte de colisões é justamente para isso, para não permitir que os corpos penetrem uns aos outros, para ter esse realismo, né? O corpo bater e ficar, ou bater e ficar. E também, por exemplo, nos jogos pode aplicar um dano no objeto, dependendo do impacto que ele atinge o objeto. E a gente divide em duas partes, né? A detecção e, depois de detectar as colisões, a gente resolve, aplicando forças e impulsos para separar os objetos e deixar eles se penetrar. A partir da detecção, a gente também tem uma divisão em duas partes ali. que, em determinado instante, a gente tem uma configuração dos objetos no espaço. Então, a gente tem que achar se tem objetos colidindo ou não, quais são eles, e, em seguida, resolver esses colisões. Então, você tem esse Broadface, que ele vai utilizar a forma simplificada, assim, para detectar, de uma forma grosseira e eficiente, quais são os potenciais pares de corpos que estão colidindo. E, depois do Broadface, a gente identifica esses potenciais pares entre um Broadface, que é, a gente faz um refinamento e identifica quais os objetos, de fato, são colidindo e quais são os pontos de colisão. Então, nessa configuração, por exemplo, com esses corpos aqui, dessas formas, ali dá para ver que tem um colidindo, o outro não. Só tem essa colisão entre esse retângulo e o círculo. Então, no Broadface, geralmente a gente faz esses axis aligned bounding blocks, ABB, que, no caso, é um menor retângulo que contém uma forma, de acordo com a orientação que ela se encontra, e é um retângulo orientado com os eixos coordenados. Então, é uma estrutura bem simples e bem rápida de se identificar quando existe uma intersecção. Nesse caso, existe uma intersecção. Aqui também. Ali já não existe. Então, esse par e esse são dois pares que potencialmente vão colidir. Aí que a gente entra no narrow phase e identifica se vai colidir ou não. Nesse caso, desse triângulo e retângulo, a gente identifica que não a partir do cálculo de distância entre essas formas. Nós calculamos os pontos mais próximos e vemos que a distância é zero. Então, descarta esse par. Agora, nesse caso, a gente identifica que existe uma penetração e identificamos esses pontos que a gente precisa aplicar os impulsos para separar os corpos. Como eu falei, a gente usa cálculos de distância no narrow phase para ver quais corpos estão de fato colidindo e também para calcular os pontos de colisão, no caso, para aplicar os impulsos. E tem dois algoritmos bem legais que são usados, inclusive, no Box2D e no Bullet Physics. Imagino que outros agentes também usam. Que é esse DJK, que no caso são as iniciais dos caras que enfiaram o algoritmo. É Dilpert, Johnson, Curti, que é um algoritmo que eu acho muito legal. Eu fiquei impressionado quando eu estudei. É bem complicado, mas é um algoritmo bem elegante. Ele é interativo, ele vai fazendo traços assim e chega num ponto mais próximo entre esses objetos. E com ele você já consegue obter a distância, os pontos, já te dá muita informação. E também tem um algoritmo que é meio que derivado do DJK, que a gente pode usar em seguida. Caso os objetos estejam penetrando, o DJK vai chegar uma hora que ele vai, nas interações, ele vai, digamos, falhar. Ele vai falar, ah, os objetos estão penetrando, não tem como calcular a distância. Porque a distância é só se não tiver penetração. Aí a gente pode cair para o PPA. A gente calcula a profundidade da penetração. Quanta penetração houve e quais são os pontos que a gente precisa aplicar nos impulsos. Que seria essa imagem que o IK vai dar aqueles pontos. E também tem uma outra coisa importante das colisões, que existe colisão discreta e contínua. A discreta seria basicamente assim. A gente tem os objetos no determinado instante e a gente calcula quais estão penetrando, sem considerar quão rápido eles estão se movendo. Então, a detecção de colisão discreta está sujeita a acontecer a de corpos uns atravessarem os outros. Se você tem uma placa muito fina, por exemplo, esse vídeo aqui. E tem uma esfera que está se movendo em uma velocidade relativamente alta. No passo da simulação está aqui. No próximo aqui, aí você vai para o próximo passo e ela passou. Aí você não detecta a colisão. E é aí que entra a detecção de colisão contínua. Que ela serve justamente para lidar com esses casos. Porque ela considera a velocidade, o deslocamento do corpo durante o passo. A posição anterior e a posição atual. Ele meio que cria um, digamos, um shape que liga esses dois estados. E consegue detectar em que momento que ele colidiu com aquele objeto. Seria mais ou menos isso. A gente tem essa configuração no instante TI. E no instante TI mais 1, que seria o próximo passo. Os objetos se juntaram. Estão penetrando. Nesse caso, a detecção discreta ia detectar a colisão. Mas aí, no caso da detecção de colisão contínua, o que a gente vai fazer é determinar aquele TOI. Que é o time of effect. Que é o instante que colidiu. Você vê que seria bem pegar isso aqui e voltar no tempo. E tem um algoritmo que é usado para isso. Que se chama conservante de referência. Que é bem legal também. É tipo, iterativo. Ele vai aproximando os corpos. A cada passo. Até que eles cheguem em uma certa distância. E você põe uma tolerância. Se você quiser ser 0, quanto será 0, então para. Aí você acha o time of effect. E pode voltar a simulação. Aplicar o impulso naquele momento. E depois de tentar colisão, a gente pode resolver colisão. E aplicar forças de impulso nos pontos. Para evitar a penetração dos corpos. Aí tem esse método que é bastante popular. Quer dizer. Essa classe de métodos. Que é Influence Space Dynamics. Que cuida de algoritmos que aplicam impulsos para resolver as colisões. Seriam tipo dar tapas. Mudanças bruscas de velocidade angular e real dos objetos. E também as colisões. Gostaria de também aproveitar e mencionar as terminologias que a gente usa. Na colisão existe a elasticidade do corpo. Que seria determinada por esse coeficiente de restituição. Que você joga uma bola dessa altura. Ela bate no chão e ela vai subir nessa altura. Ou seja, ela perde a energia que for nada abaixo do chão. A energia do impacto. É transformada em calor. Em som. Então as coisas partem da energia. Então esse coeficiente de restituição. Ele determina a elasticidade do corpo. Quanto ele vai sobrar de energia após uma colisão. E atrito é justamente o quão rígida seria a superfície. O quão fácil vai ser você deslizar um objeto ao longo de uma superfície. E também mais uma fórmula legal que eu esqueci de colocar. Que é a equação do impulso. Que a gente usa para calcular o impulso de uma colisão. E é bem interessante chegar nessa fórmula. Engraçado que a gente parte disso aqui. Seria justamente o que eu falei do coeficiente de restituição. desse Y. Seria a velocidade relativa antes da colisão. Velocidade relativa dos pontos. Ele já detectou quais são os pontos que estão colidindo. Velocidade relativa é a velocidade de um ponto menos a do outro. Seria o quão rápido esses pontos estão se movendo um em relação ao outro. É igual ao coeficiente de restituição. Desde a velocidade relativa após a colisão. Após resolver a colisão. Aí partindo dessa equação. Sai um monte de cálculos. E você chega nessa coisa aqui. Que envolve um momento de inércia. Envolve massa. Anormal da colisão. Um monte de coisas. E essas fórmulas você vai achar. Por exemplo. No código box 2D. Plan de physics. Plan de physics. Essas entidades que a gente conhece. É uma fórmula muito popular. E depois disso. Tem mais um problema de colisões. Que essas colisões que eu estava mostrando. São colisões que batem e separam os corpos. Agora tem aquela colisão. Que por exemplo. Você solta a bola aqui. Ela bate uma vez no chão. Duas. E para. Ela fica ali. Seria um rest in contact. Vai ter um contato permanente. Ali naquela colisão. Naquele ponto. Por um certo tempo. Pelo menos por mais de um passo. E precisa de um tratamento especial para isso. Porque se você ficar só aplicando impulso ali. O corpo. Geralmente vai começar a tremer. Ou vai acabar até penetrando. E atravessando o objeto. E aí tem esse método. Chamado. Sequential Impulse. Que é usado no box 2D. Plan de physics também. E ele usa impulsos para controlar isso. Ele vai aplicando o impulso. No ponto aqui. Ali. Para baixo. Para cima. E vai tipo. Ajustando o objeto. Por várias iterações. Em cada passo. Ele faz várias iterações. E ajusta. E mantém o objeto ali. E isso é principalmente importante. Quando você começa a empilhar objetos. Que geralmente é uma das coisas mais difíceis. De se conseguir fazer com estabilidade. Aqui só coloquei alguns engines populares. No meio dos games. No meio dos games. No meio dos games. No meio dos games. A box 2D. Criado por Scratch Modernicato. É esse mais mais. É um engine 2D. É bastante popular. Já tem um século de tempo. Acho mais de cinco anos. Já de estrada. E assim. O Box 2D meio que revolucionou bastante, porque ele introduziu algoritmos novos na implementação dele, que inclusive foi utilizado no Chipmunk em seguida o Scott Denner. O Chipmunk explicitamente disse que ele usou o algoritmo de Sequential Infos, etc, no Box 2D. Então o Box 3D também influenciou o Bullet Physics e vice-versa, tem muito compartilhamento entre esses engines. Um faz uma coisa de um jeito, outro vê que é melhor, vai lá e meio que copia daquele jeito. Já o Bullet Physics é 3D, acho que é um engine 3D mais popular, assim, open source. E também é muito rico, tem muita coisa, inclusive corpos reformáveis. E é um meio complicado de usar, até pelo fato de esse 3D, né, as nossas imagens de 3D, adicionam uma complexidade considerável. Até para o implementador, para o usuário do engine, não só para o implementador do engine do physics. E também, por último, esse physics, que seria uma forma meio MIT, né, um 337, que é da NVIDIA, 3D também. E suporta a aceleração por hardware, né, quando você tem uma placa de e-force, que traz outras possibilidades. Já vi jogos, por exemplo, que quando você tem uma placa de e-force, você vai ter até destruição de objetos, né, fratura e coisas desse tipo. Quando você não tem, aí ele perde esses efeitos, porque não é possível simular em tempo real se não são as CPUs. Bom, é isso aqui, umas diferenças bem legais para quem tem interesse. Inclusive, eu gostaria de destacar essa daqui, que é Física de Defensão do Módulo, Principles of Practice. que foi um curso dado em 1997, que faz bastante tempo, por esses caras ali. E, assim, ele vai bem do começo, né, bem da teoria, derivando fórmulas e tudo, até chegar num ponto bem avançado. Eu mesmo pedi muito com esse curso, lendo os PDFs, né, que tem no seu IDF. Então, recomendo bastante. E também esse daqui, ele fala sobre o algoritmo de 3K, a qualquer distância. Então, é isso. Acabou. Obrigado. E, dúvidas? Essas engenheiros aí, você falou que são engenheiros difíceis. Quando você vai trabalhar no jogo, e você escolhe uma engenheira gráfica, você consegue, finalmente, trabalhar, falar, essa engenheira de física é engenheira gráfica, ou você, às vezes, já escolhe uma engenheira de jogo, que já está implementado as duas, como que são as restrições disso? Bom, os engenheiros de física, eles são bem, assim, desacoplados da parte gráfica, né. Então, você consegue sempre pegar qualquer engenhe de física e juntar com qualquer engenheira gráfica. Mas, às vezes, acontece que tem alguns engenheiros que já têm uma certa compatibilidade, digamos, já tem um código implementado, seria o código que faz a ligação, né. entre esse engenheira, que nem o Focus 2D com o Box 2D, por exemplo. São dois engenheiros que são bastante ligados entre si, né. Já existe um certo código pronto para você usar um junto com o outro, e facilita. Em outros casos, você, às vezes, teria que codificar algumas coisas a mais. Mas, no caso de engenheiros de jogos, algumas permitem você escolher qual engenhe você quer de física, e tem umas que já vem com o engenheir próprio, e tanto a física como a gráfica já vem tudo junto, você não tem muita escolha. E também, nesse caso, por exemplo, usar um Unity 3D, por exemplo, você acaba não tendo que, muitas vezes, não tendo que lidar com a parte muito técnica, se aprofundar muito, porque ele já facilita algumas coisas também. quando você tem um engenheir de jogos em si. E, por exemplo, você fala de restrições e colisões, por exemplo, você está modelando o mundo lá. Aí tem as paredes, as limitações, você vê o que é uma restrição, uma colisão, umas duas coisas. Assim, você normalmente, você cria um objeto, no caso, assim, quando você está usando um engine, você é usuário de sua mente, você nem precisa, muitas vezes, se preocupar com esses detalhes. Mas, criando um objeto ali, um cachote, por exemplo, automaticamente vai colidir. A não ser que você configure, por exemplo, no Box2D, qualquer engine, vai ter, sei lá, Ghost Objects, seria tipo fantasmas, né, que os objetos que um atravessa o outro. Você pode também configurar máscaras de colisão. Tipo, você não quer que tal objeto não colita com esse objeto específico. Eles não vão colidir isso, vão colidir com outros objetos. Mas isso é tudo automático mesmo. Está tudo pronto internamente. Quando você precisa simular alguma coisa fora do comum, assim, uma engine difícil que eu faço, por exemplo, você quer simular uma gravidade diferente. É simples fazer isso? Assim, tipo, que nem no Angry Birds Space, né. Sim, é possível você especificar uma equação para calcular a força da gravidade. Em geral, esses engines já têm a consideração de que você vai usar uma gravidade padrão, que seria uma gravidade vertical, você pode mudar a direção também. Mas no caso, por exemplo, de simular um planetinha lá, como no Angry Birds, você vai ter que fazer algo um pouco mais específico, né. Vai ter que programar ali um cálculo que faça a cada passo, né. Calcule para cada corpo que entrou ali na atmosfera, ou seja, nesse planeta, uma força adicional que vai puxar esse planeta para o objeto, para o centro do planeta. Isso parece algum jogo, assim, mais famoso, proprietário mesmo que usa essas engines abertas, ou a diferença entre uma engine dessas open source e as fechadas é muito grande, ou não? Assim, de qualidade, de implementação? É, em geral, as engines, os engines mais, assim, proprietários meio físicos, ele tem bastante coisa legal implementada já. Eu imagino que seja mais rica, né, que as opções open source, que nem Bullet ou outras 3D também que existem. Mas existem jogos de primeira linha, né, que eles atribam, que a gente chama, que usam Bullet, que usam o ODE também, que é Open Enemies Engine, que é outro engine de física 3D, open source. Então, aí varia também de cada projeto. Às vezes eles não querem gastar, ou às vezes alguém já é muito familiarizado com aquele engine e diz, ah, esse engine vai ser suficiente para a gente usar nesse projeto e acaba usando aquela opção. Mas, até onde eu sei, a maioria dos projetos desses mais top, assim, acaba usando soluções proprietárias como o physics da NVIDIA.